Quando você contrata um funcionário e paga um salário para ele, você tem direito de exigir que ele faça um bom trabalho. E quando ele faz, você tem que elogiar e até mostrar o trabalho dele para os outros, para que os outros sigam aquele exemplo. Vou te falar de um funcionário meu que está fazendo um bom trabalho. Ah, ele é funcionário seu também, tá? Ah, não sabe quem é que eu estou falando? Eu vou te explicar. Ah, Nicolás Ferreira fez uma representação contra a SECOM e o Lula. E essa merece a gente compartilhar para que os outros deputados também comecem a agir assim. Então vem comigo. Nesse vídeo eu vou te contar tudo isso. Bem-vindo ao nosso segundo editorial do dia. É um prazer ter você aqui. Hora do almoço, né? Então eu tenho que falar que a sua mesa seja farta e repleta de bênçãos. Se é novo no canal, eu me apresento. Dr. Sandro Gonçalves, advogado, jurista, filósofo político. Meu intuito aqui é falar de política com você de uma forma simples, que você consiga entender. Às vezes trazendo algumas duras verdades sobre o que é a política brasileira. Às vezes só abrindo seus olhos. Mas o importante é que a gente tem que recuperar o nosso Brasil para que ele volte a crescer. A gente está cansado de ter o Brasil do futuro. A gente quer o Brasil do presente. E se você pensa como eu, seja bem-vindo. Está no canal certo. Mas eu comecei a falar de uma notícia e depois parei, né? A do Nicolas Ferreira. Depois que você se inscrever no canal, a gente já entra na notícia. Inscreve-se, curta, compartilhe. E bora falar de notícia. Essa matéria é do Estado de Minas. Nicolas Ferreira protocola uma representação contra a SECOM por uso indevido. O deputado alega que a pasta tem usado os meios de comunicação para favorecer a imagem do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O deputado federal Nicolas Ferreira, que é do PL de Minas Gerais, protocolou a representação no Ministério Público Federal, o MPF, contra a Secretaria de Comunicação Social, SECOM, por uso indevido de comunicação. Para o parlamentar, o atual governo Lula usa a pasta para favorecer a imagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Nicolas alega que a promoção à imagem de Lula está violando os princípios da impessoalidade da administração pública. Para o parlamentar, a pasta está perdendo o caráter informativo das redes sociais do poder público. Na gestão de Bolsonaro, estavam bastante atentos. Que seja apurado nessa também, escreveu Nicolas ao publicar uma notícia de fevereiro de 2022. Dentre os princípios da administração pública, quando a gente estuda direito, a gente decora um mnemônico, que é o LIMP, que é a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Todos estão na Constituição, mas você não vê quase nenhum deles aplicados. A SECOM é a Secretaria de Comunicação. Ela não pode exaltar a figura do Lula. Ela tem que mostrar o trabalho do governo federal. Ponto. Então, num programa Minha Casa Minha Vida, quando ele é feito, e a SECOM vai divulgar isso, ele não pode colocar aquela foto do Lula sorridente, governo Lula entrega casas, ou Lula entrega casas. Isso é questão da mídia, que já recebe para fazer isso, tá? A mídia militante. A SECOM não. Ela tem que falar, governo federal entrega novas casas do programa Minha Casa Minha Vida. Sem formação. Sem ferir o princípio da impessoalidade. Porque o dinheiro público está sendo bancado para isso, tá? Então, quando o funcionário acerta, você elogia para que ele continue fazendo da forma certa e que os outros sigam o exemplo. É isso aí. Vamos fiscalizar. Esse é o papel de vocês. Parabéns, Nicolas Ferreira. Bora falar de outro caso aqui? Outro funcionário nosso também, né? Em especial, esse aqui é de Minas Gerais, tá? Só de Minas mesmo. Mas, entretanto, vai responder por um problema aí, por falar a verdade. Vamos lá. Zema pode ser incluído em inquérito do STF sobre manifestações em Brasília. Vou relembrar o caso para você. Não vou ler aqui, não. Só vou relembrar. O Zema, ele falou que o governo Lula pode, pode ter favorecido o ataque dos atos do dia 8 de janeiro para se aproveitar politicamente disso. E aí, teve uma turma aí que não gostou nada disso, tá? Foi o Reginaldo Lopes, que é deputado federal de Minas Gerais, e o Zeca Dirceu também. Todos dois do PT. Eles entraram com a representação contra o Romeu Zema, falando que Romeu Zema estava falando calúnia, injúria contra o governo Lula, porque ele não tinha provas do que poderia ter acontecido. Mas não tem mesmo. A prova vai sair depois da CPI, se é que tem. E se não, ele falou que pode. Ele não falou que foi. Então, alto lá. Tem que tomar cuidado no que a gente está averiguando aqui, né? Mas o ministro Humberto Martins, que é do Superior Tribunal de Justiça, ele enviou ao Supremo Tribunal Federal uma interpelação. E essa interpelação, ela é para que realmente o Ministério Público veja se deve ser enviado ou não ao STF e o Zema entre dentro do inquérito das fake news, né? É absurdo, é fora de contexto isso aqui. A gente vê uma judicialização da política tão fraca e tão torpe, que é por isso que a gente não vê nada funcionando no nosso Brasil. Mas, tudo bem. Está fazendo? Ok. Que Zema prove que não fez nada de errado. Ou que a CPI prove que Zema estava certo, né? Vamos esperar aí para averiguar. Vamos lá. Outra matéria importante. Urgente. Extratos bancários e conversas mostram crimes praticados por José Rainha, tá? Aí aqui, está aqui para você analisar. Quem é José Rainha que talvez você não saiba? José Rainha, ele é o dirigente, o líder da Frente Nacional de Lutas. Lutas por terras, ou seja, é um braço do MST. E o que ele estava fazendo? Ele estava extorquindo os pequenos produtores rurais e fazendeiros para que ele não invadisse as terras. Isso aqui só mostra um pouco mais quem é o MST. E extorquindo, inclusive ameaçando, sabe? Lembra que o Flávio Dino fala muito dos caques que usam armas? Pois é, o MST estava com fuzis, com 12, com 365. Isso é a minha básica, né? Você imaginou que era facão ou foi? Não é não. É para armamento brabo. Mas foi apreendido com eles. A Polícia Civil apreendeu. Mas o Dino não falou nada. Conversas de WhatsApp, interceptação telefônica, que já estavam acontecendo desde 2021, tá? Só para deixar claro para vocês, constataram todos esses crimes. E provavelmente ele pode pegar uma pena aí até mais grave. Agora vai depender se não chega até o STF. O STF solta ou se alguma coisa acontece no meio do caminho. Porque parece que a justiça só tem um lado, né? Isso é grave. Mas a grande questão é que ele está preso, já está respondendo pelos crimes, não tem nada a ver com as invasões. Mas essa turma aí precisa ser averiguada, precisa ser investigada. E faz muito bem o governo de São Paulo, a justiça de São Paulo, ao fazer isso. Bora falar de STF aqui para vocês, tá? Carmen Lúcia diz que histórico de Zanin não compromete possível indicação ao STF. A ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, disse nessa segunda-feira, dia 6, que a relação do advogado Cristiano Zanin com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva não é um fator que inviabilize a sua eventual indicação para uma vaga no Supremo. Peraí, né, pessoal? O Supremo Tribunal Federal e o Judiciário como um todo tem que ter o princípio da impessoalidade, ou seja, ele não pode ter vínculo com os réus. E nem com um possível réu que o indica, diga-se de passagem. Primeira coisa, tem que andar o projeto de lei que anda lá no Senado, que tramita no Senado, que o foco é que os ministros não sejam mais indicados por presidente e tenham um mandato temporário de oito anos. Você vê uma ministra do Supremo Tribunal Federal falando que o advogado do Lula, se for indicado por Lula para o Supremo Tribunal Federal, vai continuar sendo imparcial. Você concorda com a ministra? Será que quantos anos de direito você tem que fazer para conseguir entender isso que ela está falando? Para compreender isso que ela está falando? Você está falando que o cara que recebeu, que defendeu e que lutou para manter um cara livre como advogado, vai ser indicado por ele por um dos cargos mais poderosos do Brasil, que é o STF. É lógico que se acontecer um crime por parte do Lula, ele vai julgar o Lula, não vai? Lógico que não, gente. A imparcialidade é nítida. O cara é advogado criminal do Lula. É lógico que ele vai ter favoritismo ao Lula. E assim, esse critério precisa ser mudado. O nosso Brasil precisa parar de passar esse tipo de vexame, esse tipo de vergonha. E vamos continuar falando de advogados. Está na mídia, tem um monte de gente falando. Advogados abandonaram o Anderson Torres. Quem é o Anderson Torres? Está preso. Era o secretário de segurança lá do Distrito Federal. foi ministro da Justiça de Bolsonaro e Moraes mandou prender e ainda está preso. Mesmo comprovando que a minuta era apócrifa e tudo mais. Mas advogados desistiram de defender o Anderson Torres e deixaram o caso. O grupo apresentou o pedido de renúncia ao Supremo Tribunal Federal e foi um grupo de 11 advogados que apresentaram o pedido para sair do processo. Mas o advogado principal que tinha assinado, manteve. Aí a mídia já começou as ilações. Ah, comprovado. Se advogados pediram para sair, é porque o caso não tem mais jeito. É porque ele é culpado. É porque ele assumiu a culpa. Balela, gente. Balela. Vamos entender. São N casos, são milhões de casos que podem ter justificado a saída de advogados. Um delas. Advogado trabalha de graça? Não, viu? A gente precisa tratar dos nossos filhos. A gente precisa se alimentar. Se a gente for defensor público ou ir até resolver fazer um trabalho pró-bono, até que vai. Mas a gente cobra para trabalhar. Então, um dos primeiros fatores pode ser a questão financeira. Anderson Torres não consegue bancar aquela quantidade de advogados e eles falaram, deixa só com um aí, ele banca. Ficou. O principal que tinha assinado ficou. Segunda questão. A banca de advogados pode ter se dissolvido. Já aconteceu comigo. Eu já tive N escritórios e, assim, por questões até pessoais. Por exemplo, eu morava em Minas Gerais, vim embora para Ribeirão e ficou um pouco difícil de cuidar do escritório lá. Eu acabei deixando os processos que estavam lá para a turma de lá e os daqui para cá. Eu tive que sair dos processos de lá e deixei todos lá. Ou seja, mais um caso que eu deixei o processo. Quer dizer que todos os meus clientes, a maioria de casos tributários, são todos condenados, culpados? Assumiram a culpa? Não. Também pode ter discutido com o próprio Anderson Torres. Ou você está demorando, não está fazendo o trabalho bem feito. O cara apela com o Anderson Torres e fala, não, cara, não vou continuar nisso. Então, assim, são N fatores. E é lógico que a mídia vai trabalhar distorcendo a situação, falando que é um atestado de culpa do Anderson Torres. Não tem nada a ver com isso. Conversa fiada, balela. Tá bom? Vamos lá. Eu preciso trazer uma matéria agora. Essa matéria nem é de hoje. É de um dia atrás. Mas é uma matéria polêmica e eu preciso fazer uma análise dela com você. Você deve estar sabendo que aconteceram casos graves lá no Rio Grande do Sul, principalmente nas vinícolas. Também outros casos foram denunciados de pessoas que estavam sendo submetidas a trabalho escravo. Em especial, baianos. Pessoas lá da Bahia. Um deputado, um vereador que tem o mesmo nome que eu, Sandro, também, ele falou besteira. Coisa idiota. Dizendo que os baianos só servem para tocar tambor e também ficar na beira da praia e que deviam contratar os argentinos. Fala xenofóbicas. Ou seja, quando você ataca um povo, você está violando todos. Então, vai responder por isso. E está certo. Então, eu, eu, Sandro, discordo do que está acontecendo, repudio o que está acontecendo. Mas isso não pode dar aso para que a própria imprensa também faça falas e ataques xenofóbicos. Vou te trazer um exemplo do porquê eu também repudio esta matéria aqui da mesma forma que eu repudio a ação do Sandro, vereador, e de quem manteve pessoas em situação análoga de escravo. Para uma parte dos sulistas, nordestino só serve para, se for para trabalhar como escravo. Como é que é? Então, quer dizer que parte da gente que vive no sul, dos sulistas, né? Na verdade, eu estou no sudeste. Eu não estou no sul, não. Mas um parceiro, um brother meu, João Adolfo de Souza, está lá no Rio Grande do Sul, youtuber, o cara é bom, empresário. Quer dizer que ele pensa que nordestino só serve para trabalhar para escravo, que todos os funcionários, ele é um grande empresário, estão lá trabalhando como escravos. Você pode proferir esses ataques ao pessoal do sul? Ah, tá. Mas aí você vai falar, não, doutor Sandro, mas ele falou que é só uma parte, ele nem atacou assim. Vamos dar uma olhada nisso aqui. Os escravistas do vinho e seus capatazes se sentem superiores ao resto do país. Mas todos que mexem com o vinho lá no Rio Grande do Sul, você pode atacar toda a área. Tá errado. No entanto, o produto deles é muito inferior ao argentino. Eles alegam aqui que o produto deles é muito inferior ao argentino. Tá, mas eles podem falar isso? Eles podem simplesmente pejorar o produto do sul, falando assim? Todos agora têm a mesma responsabilidade? Vamos lá, vamos continuar vendo aqui, ó. Um espelho dessa gente tosca que se acha elite e nem é que se enxerga branca sendo parda, que se enxerga europeia e estadunidense sendo latino-americana, que bebe sangue de boi e a rota romantique contigo. Pô, peraí. Você tá de piada com a minha cara. Você chamar o pessoal do sul de tosco que é branco sendo que é parda, que se acha europeu sendo que é latino-americano. Você tá pejorando o pardo? Você tá pejorando o latino-americano? É isso? Então, assim, deixa eu explicar pra você. Lá no Nordeste, o meu irmão tá lá, a minha cunhada tá lá e, se Deus quiser, logo os meus sobrinhos estão chegando lá, os meus amigos estão lá, Rio Grande do Norte, Natal. Um dos meus melhores amigos tá lá em João Pessoa, na Paraíba, Milton D'Antonis. Eu sei o quanto esse povo é trabalhador, lutador e merece respeito. Mas o fato deles merecerem respeito não dá direito à mídia desrespeitar o povo sulista, o povo do sudeste, o povo do meu centro-oeste, onde eu nasci. Errado. Então, assim, vamos manter a coerência que a mídia foi lá e cancela um que pratica o matro xenofóbico? E tá certo. Tem que criticar. Mas, peraí, quando é do lado de vocês, vocês podem falar qualquer coisa? minha solidariedade minha solidariedade ao povo do sul que é honesto, que condena essas ações graves que aconteceram lá, que são investigadas ainda, mas minha solidariedade ao povo do sul, ao povo do sudeste, e a todos que são brasileiros e que esperam solidariedade e que, não, vocês não são gente tosca, vocês não são gente que se acham melhores do que os outros, não. E eu repudio totalmente essas falas, as do pessoal do nordeste que eu amo e as do pessoal do sul também que eu amo muito. Então, tá por fora, vocês deviam aprender mais e mais pra entender o que é respeito de verdade. Respeito se deve a todos e não só a quem vocês acham que podem, porque se brincar, nem vocês respeitam. Vocês estão querendo lacrar. E isso, nada mais, nada menos do que uma vergonha e ainda colocam aqui de fundo uma foto dos presos lá dos atos do dia 8, né? Tá lacração demais, né? Me poupe, né? Vamos respeitar todo mundo porque respeito é bom e cai bem em todos os lados. É isso aí, pessoal. Obrigado por ter ficado até o final do vídeo. Desculpe por ter estendido esse vídeo um pouquinho, mas faz parte, né? Às vezes a gente tenta ser mais rápido. Coloca no seu comentário se você concorda ou discorda com o que a gente falou aqui, tá bom? Um grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.